E parece que nesse vídeo o Bebê Aranha vai ser um pestinha E ele vai acabar sendo expulso de casa pelos seus pais e... Parece que o Sonic vai adotar ele Fica no vídeo até o final pra conferir e bora lá Ai, bom dia! Ai, amor, 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 me ajuda, me ajuda, me ajuda Ai, mas já logo cedo, pera, 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 o que que aconteceu? Eu tô preso, eu tô preso, as minhas pernas perderam em barco da Porsche Deixa eu te preso, pera, 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 pera Atira, atira, atira Ai, não vai te palpestinho, meu amor Ai, quase que eu perdi minhas pernas, amor Mas graças a Deus você salvou e a nossa Porsche está inteira Ah, é, a nossa Porsche valeu muito dinheiro Imagina se ela vai acontecer isso com ela, meu Deus Tu tá vendo isso aqui no chão, aqui? O que que é isso? Tirei toda essa lixaiada, vara de pescar, barquete, toda coisa Ah, isso aqui é coisa do Bebê, ele que coloca e não tira Ai, eu não aguento mais aquele moleque Inclusive, cadê ele, né? Ah, mas que que é isso? Que isso, que isso? Cadê a rua? Não, 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 não Bebê Aranha Ah, não Garoto, volta aqui Eu falei pra você não sair pra rolar Para com isso Ah, não, 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 não Faz o problema dele Ah, não Garoto Volta aqui Falta aqui Papai, papai e mamãe Papai e mamãe Eu tenho uma coisa a dizer a você Fala pra mim, tem que ser uma coisa muito boa Porque o senhorzinho tá explodindo toda a rua aqui, hein? Abaixa aqui Abaixa aqui, fica bem pertinho de mim Vem cá, vem, vem cá Vem cá, vem Depois de vocês dois Fala Fala Que isso é um garotoa É um beijo Volta aqui, volta aqui Volta Você tá explodindo de casa Isso mesmo Você tá explodindo, explodindo garoto Eu tô indo a dia zeia Eu vou sair correndo Se eu tô acabando Não, não Olha só Deixa a prega aí Tá explodindo de casa Não vai entrar mais Isso mesmo, meu amor Vamos deixar ele na rua Pra ver se assim Ele aprende a dar valor na gente Sim A gente dá comida, um lar, videogame Dinheiro E agora, amor, sabe o que a gente vai fazer? A gente vai de férias pra Cancun E essa praga vai ficar aí Vamos, vamos sumir daqui Vamos pegar uma passagem E sair bem longe Você tá expulso, garoto nojento Eu tô expulso? Ah, eu tô expulso, né? Expulso é o caramba, rapaz Eu vou pegar minha bazooka E eu vou explodir o carro do papai Pera aí, melhor eu ir de filhinho Pra esses dois velhados não me verem Aqui 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 é a porta do papai tadinha Mas pera aí Eu tô expulso de casa Demorou pra ficha cair Mas ninguém me quer Meu pai e minha mãe me expulsaram E agora eu não tenho família Eu sou um órfão Eu vou pra debaixo da ponte E vou ficar lá Alguém me dá comida Pera só, a gasolina tá ameaçuda Uma coisa pra eu comer Amor, você tá ouvindo isso? Amor, você tá ouvindo isso? Tô ouvindo, parece uma criança Ai, amor, me dá um B real, hein? Pra poder comprar um chicrete É uma criança Uma criança Sony Homem-Aranha Oi, bebê, cadê seu pai? Oi, tio Oi, tia Oi, bebê Vocês podem, por favor, me dar um lanche? Porque eu estou com muita fome Meu pai e minha mãe Me abandonaram na rua O que é que diz o Marcos? Ai, meu Deus do céu Isso não é possível Eles me lançaram de casa, gente Linda também não, né, amor? Olha a cabeça desse garoto Ai, ele é bonitinho Eu também tenho a cabeça Olha aqui, ó É... Espécie Mihara Você quer ir com a gente Comer um sanduíche de melatonina? Nossa, melatonina? O que é isso? Isso é a energia que o sol te dá Pra você poder dormir Você não sabe de nada Que tá falando, né, Sony? Olha só, bebê Olha o jeito que você fala Com o seu novo pai Não, não, não Pera aí Calma aí Você tá assistindo o vídeo até aqui Ainda não deixou o like E nem se inscreveu No canal Brick Games Cara do céu Você não sabe o que tá perdendo Se inscreve aí embaixo Porque tem muito vídeo divertido Por aqui, beleza? E agora bora voltar Pra esse vídeo louco O que? A gente vai adotar essa peste, né, amor? Não pode ficar na rua, não Ai, é verdade Ele parece ser topãozinho E fofinho Eu adorei a ideia Boa ideia Mas a gente não fez nada de bom esse ano Agora a gente vai adotar essa praga Não, vamos adotar sim Bebê, você é muito fofo A gente vai dar muito carinho pra você Entra no carro aí, ó Vem, pode entrar Obrigada, tia Ai Desculpa, amor Ai, cuidado Obrigada, tia Não, ou aí é o lugar da sua mãe Sai do lugar da mamãe, Diego Sai, 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 sai Senta aqui, ó Aqui é o seu lugar Obrigada Vai assim mesmo, meu Deus do céu Arrumei mais uma dor de cabeça Tá, vamos pra casa pra gente comer um misto quente Estamos chegando Vamos, vamos levar ele pra casa A gente já tá chegando Não, calma que eu tô ficando nervoso A gente já tá chegando Calma, a gente já tá chegando A gente tá chegando já A gente tá chegando A gente tá chegando em casa Não, não Ai, não Ai, não Você tá trabalhando, criança Ai, não, bebê Você tem que ficar mexida porque senão o papai vai pro seu chão A gente tá chegando A gente tá chegando A gente tá chegando A gente tá chegando Pula, amor Pula, amor A gente tá chegando Ai, ganha, fraca Que moleque chato Calma, meu amor Você tá muito estressado Ai, papai A Papai Oi, oi, meu filho Olha aqui. Abaixa aqui. O que é? O que é que fala pro papai? Ele vai falar aqui. Ah! Ah! Que louco! Que louco! Não, não, não! Olha só! É uma coisa que ela criou. É uma coisa que ela criou. É uma coisa que ela criou. Ah, não, não. Ele explodiu o nosso carro. Porque a gente trabalhou a vida inteira. Eu não tenho que acontecer. Eu vou querer ser adotado por Sonic. Caralho. Mata bicho feio da peste. Eu recebi 10 meses de auxílio pra você explodir isso. Auxílio Brasil. Carteira verde e amarela. Ah, não, 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 não. Ele tem que ser uma peste. Que merda. Agora você vai ver que eu tô com a tosse. Olha só. Sonic, Sonic, Sonic. O meu amor, vem aqui. Vem aqui. Vamos avistar ele. Vem aqui. Vamos fugir dessa praga. Essa criança é uma arma nuclear. A gente não pode deixar ela solta aqui na cidade, não. A gente nem precisa prender ela. Senão ela vai fazer mal pra toda a população. Com certeza. Olha só. Ele explodiu nos caras. Será que eu tava vendo que a gente tava lá? Eu tô me desesperada. Olha só, essa criança é bonita. Vocês são os melhores pais do mundo. Ah, é verdade. Aqui, papai, deixa eu te contar um segredo. Conta. Ah, não, que pequena essa langença. Eu já sei, meu amor. Sonic, a gente fez isso. Eu vou chamar o meu amor. Eu vou chamar o helicóptero. Ele corta. Pronto. Pronto, o helicóptero veio, meu amor. Vamos levar ele pra vocês. Olha aqui, bebê. É o helicóptero. O helicóptero. O helicóptero. O helicóptero. O helicóptero. Sobe aí. Sobe aí que o papai vai te dar uma lição. Que helicóptero divertido, papai. Pra onde é que você vai me levar? Nós vamos te levar ali pra Torre Eiffel. Você vai agora ir? É o helicóptero? Amor. Mas Torre Eiffel não é em Paris? É, em Paris. Vamos diretamente pra Paris. Amor, quando eu falar três, você pula. A Vanessa Lopes tava lá. Ela fez lecinha do TikTok com a sonha dela. E ela é muito bonita. E eu sou muito fã dela. Também sou muito fã do Resende. E da Laísa. E de todo mundo que é da ADR, papai. E eu também gosto muito da galera que faz jeito do Lopes. E do Lopes. Eu espero que aquele bebê tenha desmaiado. Olha essa praga aqui, ó. Olha só, bebê. Agora você vai ter uma lição. A gente vai ligar dos militares pra você. Pra uma escola de militares pra você aprender a ter bons motos. Abaixa aqui. Eu acho que você não consegue se abaixar, né? É verdade. Torra! Militares que eu vim me buscar. Tchau! Droga, eu vou ter que ir pra escola militar.